Oi turminha, tudo bem? Aqui é a professora Patrícia do canal Simples Assim Aulas. Hoje vamos resolver um exercício de integrais duplas. Olha só que bonitinha! Galera, lembra quando a gente fala que quando nós trabalhamos com integrais, você tem que escrever a função bem direitinho, colocar o sinal da integração e colocar em função de quem você está integrando? Então, parece meio ridículo, mas é importante, principalmente agora, para resolver as integrais duplas, e a gente ainda nem está falando nas polares, ainda vamos chegar nas triplas, é importante escrever o dy e o dx bem certinho e na ordem correta. Por quê? Porque dy significa os valores que estão no eixo y e o dx, os valores que estão no eixo x. valores e limites. Então, é importante que esteja bem escrito, e se você não colocar aqui em função de quem você está integrando, você não tem como resolver. Não vai saber em função de quem. Então, como que a gente faz isso? A integral de dentro é em função da variável de dentro? A integral de fora é para a variável de fora. Então, a gente vai separar esse cara aqui, ó, tá? A integral de dentro com a variável de dentro. Eu gosto de resolver separadamente, certo? Se você não quiser, não tem problema nenhum, não muda nada. Então, eu vou separar para poder resolver. Vai ficar assim, ó, 2x, x ao quadrado, x ao cubo mais 4y de y. Bom, vamos lembrar de algumas regrinhas. Quando eu tenho integral de uma constante, o que é uma constante? Integral de um número qualquer. Então, se eu tenho integral de 6 em função de y ou em função de x, é exatamente a mesma regra, eu vou ter 6y. Se fosse integral em função de x, eu teria 6x. Quando eu estou derivando em função de y, todos os números que já são constantes e o x ou qualquer outra variável que não seja o y passam a ser constantes. Então, quando eu for fazer integral de x ao cubo em função de y, esse x se comporta como uma constante exatamente igual a este número aqui. Então, x ao cubo em função de dy vai ser x ao cubo y. Exatamente a mesma coisa que nós tínhamos antes, tá? Mais 4y integral de n, tá? É n, outro caso. Não importa qual seja a letra, tá? O importante é você entender a regra. Aqui, se for de y ou de x, tanto faz. Integral de n, n o seu expoente mais 1, dividido pelo expoente mais 1. Isso aqui está lá na nossa tabelinha de derivadas integrais, que está no Google, que está no Instagram e que está no Facebook, tá bom? Então, como é que fica a integral de 4y? 4y ao quadrado sobre 2, que quando não aparece é 1, nos limites de x ao quadrado e 2x. Muito bem. Agora, onde for y, eu vou substituir pelos limites. Então, x ao cubo vezes y. Quem que é y? 2x mais 4, onde é y, agora vale 2x ao quadrado sobre 2, menos. O x permanece onde está, onde é y, é x ao quadrado. Mais 4, onde é y, é x ao quadrado. Ao quadrado. Porque tem esse quadrado aqui, né? Tem esse quadrado daqui e esse quadrado daqui. Então, esse quadrado daqui é esse de fora. Esse aqui é esse do x, dividido por 2. Então, 2x vezes x ao cubo, isso aqui dá 2x na quarta, né? Somos expoentes. Mais 4x ao quadrado. 4x ao quadrado vezes 4, dá 16x ao quadrado, dividido por 2, dá 8x ao quadrado. Menos. x ao cubo vezes x ao quadrado, mantém a base, somos expoentes. Menos daqui de fora, aqui é positivo. Então, x na quinta. Menos com mais dá menos. x ao quadrado, ao quadrado, vai dar x na 4. 4 dividido por 2, dá 2. Então, vai ficar 2x na quarta. Agora, o que for igual, eu junto. 2x na quarta, positivo, com 2x na quarta, negativo. Isso aqui elimina. E vai sobrar quem? 8x ao quadrado, menos x, na 5. Beleza, pessoal. Ops. O que a gente resolveu aqui? A gente resolveu a integral em função de y. A gente resolveu esse aqui, ó. Então, o que eu faço com essa resposta? Eu simplesmente substituo por isso aqui. E vai ficar como integral de 0 a 2, de 8x ao quadrado, menos x, na quinta, de x. Olha só. Eu resolvi essa integral em função de y. Eu pego o resultado e coloco aqui. O resultado da integral em função de y é que eu vou integrar em função de x nos limites de x. Tá bom? Então, olha só. Achei o resultado da função, da integral em função de y. Agora, eu vou fazer em função de x. 8x ao quadrado em função de x, a integral é 8. x ao cubo sobre 3, menos x, na 6, sobre 6, nos limites de 0 a 2. Vocês percebam que a regra é sempre a mesma, né? A integração, ela não tem muita variação nos exercícios. É sempre a mesma regra. Então, vamos lá. Substituindo agora onde for x, agora vale 2. 8 vezes 2 ao cubo sobre 3, menos 2 na 6, sobre 6. Isso aqui é menos. Ó, se eu colocar zero aqui, se eu colocar zero aqui, vai zerar todo mundo. Então, não precisa fazer menos o limite inferior, porque ele vai zerar, tá? Então, esse resultado aqui vai dar 8 vezes 8 sobre 3, menos 64 sobre 6. Tira o mínimo múltiplo, 32 sobre 3. Ou aproximadamente 10,6666, tá? Esse aqui, gente, é o resultado, mas a gente vai fazer ainda a figura, tá? Bom, pra gente achar a figura, nós temos que o nosso x, olha só. O x, ele está entre 0 e 2, correto? Então, eu vou dizer que x está entre 0 e 2. E o y está entre quem? Entre x ao quadrado e 2x. Então, y está entre x ao quadrado e 2x. Então, quando x vale 2, quanto vale o meu y? Está vendo que o y é delimitado por uma reta e uma parábola? Então, quando x for igual a 2, quanto vale o meu y? Então, o y, em função do x, é igual a x ao quadrado, eu substituir o x por 2, 2 ao quadrado dá 4. Então, quando x for 2, o y vale 4. Então, esse é o primeiro ponto que eu tenho. Aqui vai dar a mesma coisa, ó, se você substituir 2 vezes x, vai dar 2 vezes 2, que também vai dar 4, vai dar o mesmo ponto. Então, se nós fizermos o nosso planinho cartesiano aqui, esse ponto está aqui, ó, 2 para x, 2 para x e 4 para y. Y e x. Esse ponto está aqui. Beleza. Preciso de pelo menos mais um ponto para eu traçar, que seja uma reta, né? Então, eu vou fazer quem? Eu vou chamar x de 0. Então, quando x for igual a 0, vou substituir aqui, ó, e y, quando x vale 0, vai dar 0 ao quadrado, vai dar igual a 0. Então, vai dar o ponto 0 e 0. Se eu substituir aqui, também vai dar 0. Então, eu vou ter um ponto aqui, 0 e 0. Com dois pontos, eu traço uma reta. A reta é esse cara aqui, certo? E para a parábola? Para a parábola, eu preciso de mais um ponto. Vou pegar esse ponto aonde? Entre 0 e 2, que são os limites que eu tenho. Então, eu vou pegar o 1 aqui. Então, quando x vale 1, y vai ser quanto? Vai ser 1 ao quadrado, que vai dar 1. Então, meu ponto aqui, 1 e 1. Então, eu tenho um ponto aqui, ó. 1 e 1. Posso pegar mais um ponto? Posso. Vou pegar um pouquinho, né? Vou pegar o ponto 1 e meio. x igual a 1 e meio. Então, y para x igual a 1 e meio. 1 e meio ao quadrado dá 3, né? Então, eu vou ter o ponto 1 e meio para x, 3 para y. 1 e meio. Deixa eu ver melhorzinho aqui. Aqui é 3. 2 e 1 e meio. Então, vai dar por aqui. Então, a minha parábola vai passar por aqui, ó. E essa é exatamente a região que nós calculamos. Então, a área desta região está valendo 32 dividido por 3. É isso aí, gente. Simples assim. Não esqueça de passar lá no Instagram, arroba Simples Assim Aula, que a gente conversa por lá. Valeu? Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.